E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de violão Como aprender violão de forma fácil Eu espero muito que você esteja absorvendo todas as aulas Lembrando que dá pra você voltar quantas vezes quiser, beleza? Hoje eu vou ensinar um solo pra vocês Há um tempo atrás eu ensinei, né? Há umas aulas pra trás, aí se você voltar eu ensinei como é que se lê tablatura E a tablatura é a forma que nós usamos pra interpretarmos Uma das formas, na verdade, pra você ler melodias Que são notas tocadas uma vez de cada Ou seja, é quando o violão fala É quando você ouve um som e você consegue reconhecer aquele som E saber que música é O solo que você vai aprender hoje, que eu vou te ensinar através da tablatura É o solo do Jota Quest, da música O Sol Que é mais ou menos assim Bom, esse solo, ele tem uma estrutura muito fácil É muito comum, assim, de usarmos esses solos através das escalas E ele tem uma digitação muito simples também Então nós vamos colocar também junto na tela E ao mesmo tempo você vai acompanhar Lembrando que na tablatura você conta ao contrário, né? De cima pra baixo Isso confunde um pouco Mas não fui eu que inventei essa regra, beleza? Então você vai levar ali o dedo 1 Na quarta corda E na segunda casa Aí você vai tocar Pode tocar tudo com o polegar por enquanto, tá bom? Depois a gente vai pegar aí as práticas de palheta Então você vai tocar o dedo 1 na quarta corda e na segunda casa Depois você vai dar um toque na quarta corda e na quarta casa Você vai usar o dedo 1 e o dedo 3 A digitação dedo 1 e dedo 3, tá bom? Uma de cada vez, tá vendo? Na corda de baixo, você vai fazer a mesma coisa Ou seja, na terceira corda Casa 2, depois casa 4 Então Embaixo Então vai ficar juntando Faça devagar pra uma nota não atropelar a outra, ok? Depois você volta com o dedo 1 Na segunda casa da terceira corda Aí você dá uma descansada O que significa isso? Que você vai dar um toque e esperar um pouquinho Tá vendo? De novo Faça devagar Depois você vai jogar o dedo 1 na terceira corda lá pra quarta casa E você vai fazer um movimento parecido com o início Você vai tocar o dedo 1 na quarta casa agora, só que na terceira corda E depois dá um toque com o dedo 3 na terceira corda na sexta casa Então vai ficar assim Na sequência E aí, na segunda corda Você vai colocar o dedo 1 na quinta casa E o dedo 3 depois na sétima E vai descansar também no dedo 1 Então olha só, vou voltar Primeira parte Segunda parte Agora Você vai voltar na terceira corda Tudo na terceira corda Tudo que eu vou falar é na terceira corda Você vai tocar 4 6 7 7 6 4 2 E aí você finaliza na 4 da quarta Então de novo esse movimento Aqui você vai usar O dedo 1 O dedo 2 E o dedo 3 Pra completar essas três notas Que na terceira corda é a quarta Sexta e a sétima casa Então olha só Certo? Depois você vai voltar E aí vai tocar finalizando Na quarta corda e na quarta casa Eu vou fazer tudo Olha só Beleza? Eu espero muito que tenha entendido Como eu disse Pode voltar o vídeo quantas vezes quiser Dando zoom aí também Beleza? E qualquer coisa pessoal É só chamar Até a próxima aula E aí E aí